A polícia militar prendeu ontem, através de um mandado de prisão, um homem acusado de roubo de veículos à mão armada. O acusado é considerado pela PM um rapaz de altíssima periculosidade. Ele possui dois mandatos em aberto em seu desfavor. A reportagem é dele, Kielson Jones. Você vai acompanhar comigo aqui na tela da Grandona. Policiais militares da Rony em patrulhamento pelas ruas da zona norte de Teresina, bairro São Joaquim. O cara de frente com esse jovem. Com ele, um mandado de prisão. Ou seja, são dois mandados de prisão que pesam contra esse rapaz, por roubo de veículos e outros roubos. Comandante Clebert. Exatamente. Então, a determinação do nosso comandante, o Major de Ivan, testificar as rondas e a abordagem. E a gente vai abordar esse divido ali no bairro São Joaquim. Nada disso foi encontrado em poder do mesmo. Mas mesmo após uma conversa, a gente após uma consulta do nome do abordado, de imediato constatamos dois mandados de prisão em nome do mesmo, expedido agora recentemente, no mês de agosto, e ambos os processos por roubo. Inclusive, ele realmente reconheceu que responde esses processos de roubo, um na cidade de Batalha e outro aqui em Teresina. Então, a gente vai dar um cumprimento aqui à ordem judicial. Especificamente, esses roubos, assalto à mão armada, roubos de veículos, quais são a tipificação desses roubos? Na cidade de Batalha, é uma sentença condenatória, ou seja, a juíza está determinando a prisão dele para cumprimento de uma sentença por roubo. Segundo o mesmo, lá foi o roubo de um veículo, na cidade de Batalha. E aqui em Teresina também, ele falou que está relacionado à questão de carro, roubo de carro. Mas o delegado vai fazer esse levantamento e o fato é que foi dado cumprimento a essa ordem judicial e vai ser apresentada ao Poder Judiciário. Bom, com ele não foi encontrada nenhuma arma de fogo. Estava de posse de algum veículo, moto ou carro no momento da abordagem? Não, não. Ele estava a pé, estava inclusive na frente da casa da Soga, estava bebendo lá, né? No momento em que ele atravessou a rua, a gente desconfiou, afundado a suspeita e procedemos com a abordagem. Bom, ele sabia desse mandato de prisão? A princípio não, inclusive ele colaborou, né? Ele apenas falou que estava respondendo a quatro processos criminais, mas não tinha conhecimento. O mandato foi expedido agora, no final do mês de agosto, bem recente. Então, os senhores deram cumprimento a esse mandato de prisão? Exatamente, né? Foi já comprovada a questão do crime de processo criminal por crime de roubo e agora nós vamos dar aqui dando cumprimento à ordem judicial. É mais um caso aí que a polícia consegue colocar a bandida atrás das grades. Agora eu fico imaginando é quanto tempo esse menino vai passar aí. Aí, essa mesa que está ao contrário. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, essa mesa que está ao contrário.